E aí meus amigos, seguidores, tudo bem com vocês? Aqui do canal Carrinhos Miniaturas HW Hot Wheels Pra você que também gosta bastante de Hot Wheels, pessoal, esse é o canal, a gente vai abrir bastante carrinhos aqui no canal, tá? E aí, vou mostrar pra vocês algumas novidades aí dessa coleção Hot Wheels Mainline 2022, tá? Então, você que tá entrando aqui de paraquedas, pessoal, inscreva no canal, curta esse vídeo Faço com todo amor e carinho pra mostrar pra vocês todas as melhores carrinhos que estão no mercado, como achar Então, eu faço bastante caçadas também, tá bom? Esse canal aqui, antes de mais nada, eu sempre gosto de agradecer a todos que estão assistindo, tá bom? Tem muita coisa legal que eu posto aqui Gente, esses dias eu fiz uma caçada muito legal e acabei achando vários carrinhos bacanas, ó Inclusive, essa armadilha aqui, já vou mostrar pra vocês, foi o que eu achei, ó É a nave do Light Buzz Air, tá? É, Buzz Lightyear, né? Do filme, e aí ele, essa armadilha, tá? E até achei mais uma, inclusive, vou até trocar com outra pessoa Essa Ford Picape também, gente, achei duas, eu nem acreditei, tá? Já vou abrir pra vocês aqui A Dodge D100, um Terhante, pessoal, nem acreditei que ela era um Terhante Peguei duas delas também, tá? Pra fazer troca, né? O DraftNator também, bem legal o DraftNator pra troca também O kit novo aqui, Concept Já vou mostrar pra vocês algumas novidades aí, pra todo mundo conhecer Mas são bastante legais esses carrinhos aí que eu achei Vou abrir alguns aqui também no nosso vídeo Nosso vídeo de hoje Gente, tem uns carros bonitos aqui que eu abri pra vocês Que faz parte dessa linha, mas é... Que o pessoal não acha tanto, né? No dia a dia E esse lote K de 2022 Gente, essa armadilha aqui é muito linda, tá? Então, pra começar o nosso vídeo aqui Eu já vou mostrando um pouquinho da armadilha Então, esse filme é o Lightyear Buzz Lightyear, da Disney e Pixar Ele tem essa nave, tá? E essa nave realmente todo mundo tá atrás Essa armadilha, tá? Até vem bastante, tá? Eu vi uma pessoa até pegou 10, 12, 15 carrinhos Enfim, mas de qualquer maneira É um carrinho que o pessoal tá procurando bastante É licenciado da Disney Dessa coisa, isso é 2022 Tá? Quando chega em casa Dessa screen time, né? De filmes e tal, temáticos E quando chega em casa Eu já não resisti, pessoal Já tive que abrir, tá? Então, esse aqui eu já abri, né? Não vou abrir essa outra caixa Acabei deixando minha filha brincar um pouquinho também Minha filha brincou um pouquinho Mas não gostou muito não Então, eu gostei bastante Porque ela achou que tinha umas partes móveis Mas não tem nada móvel, né? Pelo que eu vi e entendi aqui Nenhuma parte é móvel Mas eu podia abrir uma asa Ou coisa assim, não sei Mas não abre Mas olha que legal Vamos fazer um reviewzinho pra vocês, ó Atrás tem esses três turbinas Ela tem ozinho escrito 2 Tem essa navezinha Ela tem essa ponta aqui na frente Embaixo aqui, provavelmente, ele poderia abrir, né? Não sei se dá pra abrir alguma coisa Acho que não Não, porque aqui já é soldado, né? Mas é bem bonita essa armadilo Tá? É uma nave diferenciada, né? Pelo que eu entendi Não sei se não fui assistir o filme ainda, né? Mas é um filme bem legal Embaixo tá esse aqui, ó Armadilo, tá? 221 Disney Pixar Gente, é muito legal E ainda ela brincou bastante Ela deu uma empurrada assim Aqui, né? Assim, ó E aí ele vai Vai longe, ó Então é bem legal essa armadilha Gostaram, pessoal, dessa armadilha aqui? Eu achei bem legal E aí o blister também tá bem bonito, né? O desenho da armadilha Enfim, do light Gente, se vocês acharem Com certeza peguem nas gondolas Porque vale muito a pena esse carrinho Tá? E esse aqui vai pra É... Uma pessoa que vai trocar comigo aí Um carrinho Eu vou mostrar em breve pra vocês Aqui no canal, tá bom? Então eu vou deixar reservadinho aqui, ó Já do outro lado aqui Tá? Essa Ford Pickup também, pessoal Eu vou trocar com ele, tá? Eu peguei Acabei pegando duas dessas Ford Pickup Aqui, ó Bem legal esse, né? E a ideia é qual que é A gente poder fazer algumas trocas, né? E aí esse carrinho aqui Gente, vou até abrir um que tá mais Deixa eu ver se tem alguma maçada Mas as duas são novinhas, gente Acabei de pegar Novinha, novinha, tá? Ó Ele é licenciado Da Ford É a The Brook CompChain Tá? É... 2.22, né? Da nova coleção Essa década de 40, ó 40 Ford Pickup, tá? Todas as duas estão bem... Bem... É... Bem... Conservadas as cartelas Mas de qualquer maneira Eu vou deixar uma aqui Mais bonitinha aqui pra ele aqui, tá? Então eu já deixei separadas Essas duas que eu vou trocar com ele E aí tem essa parte vermelha, ó Em cima Ele é dessa... Dessa coleção Dragstrip, tá? Então... Os carros Dragsters, enfim, né? E aí tem esse desenho aí da... Do Pickup Gente, essa Pickup é muito bonita Olha essa parte de trás aqui, ó Tem um guinchozinho, né? E aí olha o desenho aqui da... Do Blister, gente Tô tentando mostrar mais sempre o Blister pra vocês Também que às vezes a gente não... No dia a gente nem peça atenção, né? Mas é um Blister bem bonito, tá? E tem essa parte da frente Vamos abrir ela pra gente ver, pessoal? Antes de mais nada, pessoal Quem não se inscreveu no canal Por favor, novamente peça que se inscreva no canal Curta esse vídeo Eu faço aqui em todo prazer, né? Eu não vendo nenhum produto, nada Eu tento sempre... É... Fazer... É mostrar pra vocês realmente, né? Esses carrinhos Essas Pickups, pessoal Faz parte de uma outra... De uma linha que eu tô tentando abrir uns dias já Os vídeos Mas hoje vai ser o dia pra gente abrir todas, tá? Então eu acabei achando aqui, ó A Chevy Zinha Pickup Tenho aqui o Chevy Silverado E uma Student Baker Champ Essa Student Baker Ela foi um terrante, né? Se não me engano, super ou terrante Deste ano Mas eu não tenho a terrante, tá? Essa daí é uma normal mesmo Mas é bem legal Então a gente vai abrir elas aqui, tá? E aí vem da linha também Do Mazda Repo, né? Então eu não tive jeito Eu tive que trazer o Mazda Repo Pra gente dar uma olhadinha Porque quem não assistiu, pessoal Assista no vídeo anterior E tem o vídeo sobre o Mazda Repo Que é um carro bem bonito também, ó O Mazda Repo, enfim Pra gente usar como referência, tá? Então essa picapezinha aqui Nós vamos abrir nesse canal agora Vamos lá, pessoal Vamos abrir aqui pra gente Iniciar nossos trabalhos aqui Vamos lá E aí, pessoal Vocês estão gostando dos vídeos? Se vocês não estiverem gostando, tá? Por favor, comente Realmente faço questão, né? Vocês sabem como quem tá começando Nos canais do YouTube Não é fácil, tá? Então realmente Agradeço aí Se vocês puderem curtir aí Compartilhar Porque isso é um prazer, né? Fazer mais vídeo pra vocês, tá bom? Vamos lá Essa aqui, ó É a 40 Ford Picape, tá? Deca e 40 Não sei se 40 Ford Picape Mostrar primeiras laterais aqui, ó Comp Cams Edelbrook Hot Wheels Olha aqui atrás que legal, gente Tem essa partezinha aqui a mais, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Partezinha a mais que Zungincho, né? Que daí é pra puxar um carro, tá? Comp Cams Edelbrook Hot Wheels Olha essa parte aqui em cima Que bonito, pessoal Esse vermelhinho Parece uma linguinha É muito engraçado É muito bonito esse carro, tá? Olha aqui na parte da frente O Ford da década de 40 mesmo É um carro bem antigo Entre as antigueiras, tá? Aqui dentro tem o volante também Tudo vermelho, né? Essa parte tem vermelho E é um carrinho que realmente Não saiu muito aí na linha Nesse lote K Então aproveite aí Se você não tem Pra conseguir aí Nas gondas, tá? Você tá chegando em São Paulo Essa semana E vários lotes K, tá? Então aproveita pra vocês Achar essa Fordzinha aqui Gente, não tem segredo Não tem erro, né? Essas picape Fordz aqui São as que vão As que primeiras saem Tá? Das gondas Legal? Bom, deixa eu mostrar então Outras picapezinhas Que eu tenho aqui também Pra gente abrir todas elas Hoje aqui no nosso vídeo, tá? Então se você gostou Realmente dá um joinha aí Vai ser bem legal Vamos abrir essa Antes vamos abrir a Chevy Silverado Ou a 69 Chevy Vamos abrir essa 609 Chevy, tá? Que é uma coloridinha Dessa coleção Art Cars também, tá? E tem as letras Outro dia eu tava vendo Lá no Facebook, né? Essas letras Saber que se você Juntar todas elas Dá uma palavra, tá? Em toda essa coleção Art Cars Então essa aqui, ó É a Chevyzinha picape E as rodas aqui Coloridas De cores diferentes E ela é da GM, né? Então essa Ford aqui Essa Chevy é da GM, tá? Então produto licenciado Da GM Essa Chevy Chevrolet, né? Olha aqui em cima, gente Essa blister aqui Bonita também Toda colorida e tal E essa Art Cars aí Mais estilo Meu hippie e tal Bem bonita, tá? Ficou doidinha aí Vamos abrir ela pra gente ver, pessoal Esse carrinho, gente Eu vejo bastante nas bundas, tá? Então dá pra você achar numa boa Difírente da Ford Que é mais difícil Essa Chevy já é mais fácil de achar, tá? Ela é uma Chevy 68, né? Chevy 68 E, aliás, 69 Chevy Picape, né? Então, Chevy 69 Aqui, ó 69 Chevy, tá? Deixa eu só mostrar pra vocês no anterior Que eu acabei nem mostrando Mas, ó Aqui, ó 40 Ford de picape, tá? Então, a base 98 Depois do 21 fizemos a base nova Tá? Então, dessa picapezinha E essa aqui, então A Chevy 69 É... Picape, tá? Colorida Bem bonita Essa baseinha é de plomada Eu já aprendi que não é dourada É plomada E... Hot wheels Olha aqui dentro, aqui, ó Dá pra ver também um pouco do volante Dá pra ver um pouco do volante Dá pra ver a parte de trás aqui, ó Caloceria, né? E aqui tem essa parte aqui, ó Lateral Toda colorida Estilo Romero Brito Tá? Bem bonita essa picape aqui também, tá? Gostaram dessa chevezinha? Picape Muito bonita essa chevezinha de picape, né? Eu achei bem legal Eu acho que faz parte aí da coleção Dá uma animada na sua estante, né? Essa chevez cigarrada já é outro nível, gente É um carro bem mais potente Bem mais potente E... É 83, né? Década de 80 Então, essa... Essa linha Hot Trucks, tá? Então, essa coleção Hot Trucks E a cartela longa aqui que eu tenho, tá? Em 2021 Deixa eu ver se tem... Ela tem a GM também, ó Também da GM A licença, tá? Então, essa chevez Vamos ver o blister um pouquinho pra vocês O blister Tá? Bem bonita também essa chevez Como eu sempre brinco, né? Aqui sempre tem os vizinhos do retrovisor E aqui no carrinho não tem nada, né? Podia ter Dizem que é questão de segurança, cara Eu vi no blog do The Hunter Que é questão de segurança Que aí a Hot Trucks tenta evitar essas coisas pontiagudas e tal Pra as crianças não se machucarem, tá bom? Mas de qualquer maneira, sem dúvida, é um carro muito bonito, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó Gente, olha que lindo esse verde aqui, gente Diferente da... Mas a Réper é bem maior aqui na frente Olha aqui na frente Essa frente dela Que bonita Essa chevez silverado Gente, ó Silverado, silverado, né? É um caminhonete bem mais potente Aqui, até tem um tanquezinho aqui Ele é muito mais potente Do que os outros, tá? Vamos ver essa base aqui Dele aqui, ó 83 chevez silverado, tá? 221 Essa base aí Muito bonito esse carro aqui Gente, olha Compara ele com uma... Com uma asa réplica O tamanho, gente Olha o tamanho da outra, ó Vou até colocar aqui lá atrás Pra ficar na mesma posição, ó Ela é muito maior Muito maior, tá? Assim, é muito maior e grande, tá? Grande Você comparar com essa aqui também Bem maior, gente Dá pra sentir a diferença, tá? Como eles são réplica, né? De carros que existem Então se realmente você vê essa diferença dos carrinhos, né? Então essa chevez silverado Apesar de ser chevez, gente É muito maior Olha o tamanho Parece um paizão aqui Comparado com as outras, tá? Então realmente é bem maior Olha aqui atrás Aqui, ó Então realmente é bem maior Vamos abrir também mais uma Que é essa daqui Que é do... Vou pegar aqui pra vocês A Student Baker Champ Essa aqui também achei na Gonda esses dias aí Numa loja Paguei acho que R$13,99 E tem a versão anterrante dela, né? Mas acabei não achando Student Baker Champ Acho que é super É super dela Student Baker Tá? Vamos abrir ela aqui também Antes de mais nada Ela é da coleção Hot Trucks Hot Trucks, tá? E ela é de 2021 também E ela tem várias licenças, gente Tem da Hurst Goodyear Dessa comp Student Baker E... Dessa marca mesmo Student Baker Então Student Baker Comp Goodyear E Hurst Tá? São essas aqui São as licenças que ele tem Tá? 63 Student Baker Champ Vamos abrir ela aqui, gente Muito bonito esse carrinho aqui Não merece ficar guardado no Blister, né? Vamos abrir ela pra gente Realmente conhecer Antes vai lá até mostrar pra vocês um pouco do Blister Olha que bonito, pessoal A frente dela Da década de 60 também Essa picape aí A interior vermelha, gente Olha esse vermelho Que diferente Que diferente Olha só Goodyear Comp Atrás tá escrito aqui, ó Hurst Então pra quem coleciona Hurst também Tem que ter ele na coleção Nem que não seja super Terrante Olha aqui, ó Que legal, né? Aí tem o volante Tem essa parte de trás aqui Que é bem bonita Student Baker Não tem nada Show de bola, pessoal Bonita demais Olha o número 63 Escrito aqui do lado Vamos ver essa base dela aqui, ó 63 Student Baker Então 63 Student Baker Esse carro é lindo, gente É muito bonito, meu Student Baker Esse vermelho Acho que dá um diferencial, tá? Na minha opinião Esse vermelho Fica bem bonito Você olha de lado aqui Olha aqui o volante, ó Dá pra você ver tudo, tá? Em relação ao tamanho, tá? Ainda não supera a Silverado, gente Olha aqui A Silverado É muito maior ainda, gente A Silverado É a maior picape Que eu vi até agora, tá, gente? Ela surpreende Quando você pega na mão Vê que ela é bem larga, né? Ela não é só grande Ela é larga também Aqui na frente e tal É bem melhor Bem maior Do que a maioria Dos carrinhos, tá? Mas mesmo assim Ela é um carrinho bem bonito Eu acho que não dá pra gente Desprezar ela sem dúvida, tá? Então a Student Baker E a picape também Chevezinha Chevezinha São bem bonitas, tá bom? O que vocês estão achando Dos carrinhos, pessoal? Estão gostando? Qual que vocês gostaram mais Até agora? Dessas quatro Que a gente abriu aqui Gostei bastante Dessa Ford, né? Sem dúvida Ford Esse carrinho Ford É bonito Ford Picape é bonito, tá? Mas de qualquer maneira Essa Silverado Gente De verdade O tamanho dela O peso dela, gente Vocês tem que ver Que é muito mais pesada Que a maioria Então Se você achar também Nas gôndolas Não hesite em pegar ela Que vale muito a pena Essa Silverado Tá bom? Legal O que mais, pessoal? Eu queria mostrar mais Alguns carrinhos pra vocês Antes de mostrar Alguns carrinhos legais Que eu acabei achando Esses dias, tá? Esses dois aqui Vou mostrar pra vocês Dessa coisa mais temática Que é os dois kits Então um kit Kits Concept E o kit Super Pursuit Mode O Pursuit Mode Tem bastante, gente Muita loja Tem esse kit Mas esse kit Concept é novo Da Lote K Então esse Lote K É novo Nas lojas Mas vale a pena Você ter Acredito que vai sobrar Também algumas Nas lojas Então não é tão Assim concorrida Mas mesmo assim Acho que vale a pena Você conseguir Já já a gente vai abrir Também nosso Nosso Vídeos aqui Tá bom? E aí tem essa Dodge Dodge SD100 Que a gente vai abrir Aí no próximo vídeo Também Mostrar uma picapezinha Legal Terrante A gente dá uma Dodge Abrir uns Terrante Mas a gente vai abrir Sim aqui nesse canal A ideia é realmente Abrir eles Esse aqui também Eu vou trocar Com outra pessoa Que acaba pegando Uma a mais É bom pra gente Fazer umas trocas Então ó Terrante Simozinho Terrante Aqui atrás Bem legal essa aqui Então vou trocar Com um amigo meu Também Tá bom? O que mais pessoal? A gente queria mostrar Também principalmente Alguns carrinhos Que eu acho bacana Até pra abrir Aqui ó Essa Fast Gassing Então Fast Gassing É um carro Mais um estilo Tank de gás Né? Então é dessa Dessa coleção Metro Tá? Chama Fast Gassing Né? Racing Flow Ó Então ele coloca Essa gasolina De corrida Né? É gasolina corrida Tá? 22 né? São 222 É um carro bem bonito Vamos abrir ele Pra ver Essa é preta Tá? Eu vi que tem uma outra Que sai no começo do ano De uma outra cor Mas eu não achei tão bonita Não Eu achei essa preta Bem mais bonita Que a outra Tá? Eu não tenho a outra Mas essa aqui É bem bonita Vou mostrar um pouco Do blister Pra vocês O blister Ele mostra Esse desenho Que tem esses Escapamentos Aqui ó Na parte de cima Vamos ver como é Na vida real Isso mesmo Tem essa parte Pra cima Tá? Tem essa frente A lateralzinha dele É meio de borracha Aqui Racing Flow Então a gasolina Né? Pra colocar gasolina E olha aqui atrás Tem essa Escada Né? E aí tem Parece até um Um carro de bombeiro Assim mais ou menos Mas ele é de De gasolina Em cima tem esses Três tanques Onde sai A gasolina Tá? Então realmente Me mudei Aqui é tudo O blister É tudo cromado Aí tá? Vamos ver essa Basezinha dele Aqui ó Fast guessing 2018 Tá? É um carrinho Bem bonito também Vale a pena Também ter aí Na coleção Tá? Nesse 2022 Aí A linha Básica Da Mainline Pessoal E aí? O que vocês estão achando Os vídeos aí? Estão gostando? Bom Eu vou mostrar Obviamente Vários vídeos Pra vocês Vários vídeos ainda Bacanas Que a gente tem Pra mostrar A gente tem esses Street Craver Peguei aqui O Renner Rig 32 Ford Fig Rig Também tenho Tem essa aqui ó Dodge Van Que podia ser Um superterrante Mas é só A normal Tem algumas chevezinhas Aqui ó Cheves 55 57 Eu tenho também A Lay Low Rider Tá? São algumas chevezinhas Que eu tenho Tem alguns matchbox Também que eu vou abrir Pra vocês Alguns carros Bem mais esportivos L8 Liberty Walk Os Liberty Walk Da vida Eu também vou abrir Um Aston Martin Pra vocês Então vou aproveitar Depois eu vou abrir Um Aston Martin Deixa eu pegar aqui Um Aston Martin Alfa Romeo Tá? Tem um Aston Martin Também Speedster Tem essa Mustang Tem as Porsche Então fique ligado No meu canal Aí pessoal Que em breve Eu vou fazer A abertura Dos outros carrinhos Tá? Aliás O próximo vídeo Eu vou fazer Das Porsche Das Porsche Bem bacana Também Peguei duas De tão bonita Que é Essa Porsche Vou abrir duas Daqui a pouco No nosso vídeo Acompanhe nossos canais Em breve vai sair Vídeo novo Muito obrigado Você que não se inscreveu Se inscreveu no canal Você gostou do vídeo Curta Comente Estamos aí Tá bom? Se vocês quiserem Trocar alguns carrinhos Comenta embaixo Valeu Emissão